Após a Secretaria de Justiça, a SEJUS, mostrar interesse em transferir os detentos de Santa Luzia para os presídios de Rolim de Moura, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Medidas Socioeducativas de Rondônia realizou inspeções em unidades prisionais da região, no presídio regional de Rolim de Moura, também no presídio semiaberto aqui do município, centro de detenção de Rolim de Moura, Casa de Detenção de Alta Floresta do Oeste e Cadeia Pública de Santa Luzia do Oeste. Segundo informações divulgadas pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, com a transferência dos presos, a unidade Santa Luzia será fechada. No local foram confirmados problemas de infraestrutura que comprometem as condições de uso e ressocialização. As inspeções apontam ainda que, embora não haja superlotação nos presídios de Rolim de Moura, o que possibilita as transferências. As unidades têm demandas a resolver, como melhorar a ventilação em algumas celas, organizar um local para banho de sol, melhorar a estrutura da sala de aula, do consultório médico e odontológico, entre outros. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Medidas Socioeducativas de Rondônia, que é composto por magistrados que trabalham na execução penal, sinalizou ser favorável à transferência, caso as demandas sejam resolvidas. Em contato com a Sejus, porém, não tivemos confirmação da pasta de quando os problemas apontados pela equipe de fiscalização serão resolvidos, e nem data prevista para transferências. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.